E houve mortes também em acidentes no interior do estado. Quem traz as informações direto da redação do Portal 7 Segundos é Eric Balbino. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Raquel. A gente inicia a nossa primeira participação do ano aqui no Jornal do Dia, infelizmente falando... ...e o condutor de uma Hilux SW4 com placa de Aracaju tentou realizar uma ultrapassagem perigosa quando foi atingido frontalmente por um caminhão-tanque que vinha de Maceió. Edinaldo Batista, sua esposa, identificada como Gisônia Vasconcelos, e um dos filhos do casal, identificado como Antônio Vasconcelos, morreram no local do acidente antes mesmo de receberem socorro médico. A outra vítima, que também é filha do casal, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para o Hospital de Emergência do Agreste, aqui em Arapiraca. Infelizmente, Maria da Glória não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar ontem pela manhã. A gente continua a falar sobre acidente de trânsito, mas agora sobre embriaguez ao volante. Infelizmente, nos dois primeiros dias do ano, três pessoas morreram aqui na região do Agreste por causa de motoristas e condutores de motocicletas embriagados. O primeiro acidente foi registrado no Lago da Perucaba. O condutor de uma motocicleta acabou colidindo contra um veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes mesmo de receber atendimento médico. O segundo acidente aconteceu próximo ao Campos da UFAO, daqui da cidade de Arapiraca, e foi ainda mais surpreendente. Um motorista embriagado colidiu contra uma cinquentinha que transportava quatro pessoas de uma mesma família. Infelizmente, o condutor morreu no local e as outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Emergência do Agreste. O terceiro acidente foi registrado na zona rural de Itacoarana e também envolve uma cinquentinha. O condutor embriagado foi realizar uma conversão à direita e acabou sendo atingido por um veículo que vinha atrás dele. Ele também não resistiu e morreu no local do acidente. Agora a gente vai até a cidade de São Miguel dos Campos. Pela terceira vez em menos de dois meses, o depósito da usina da Grambio, que fica lá na cidade, pegou fogo. Ainda não se sabe o que teria motivado o incêndio, mas dessa vez a empresa decidiu não acionar o corpo de bombeiros e resolveu utilizar os próprios carros-pipas para conter o fogo. Em dezembro do ano passado, o Instituto do Meio Ambiente, daqui de Alagoas, Uima, multou a usina por causa dos constantes incêndios que atingiram a região. Para finalizar a nossa participação aqui no Jornal do Dia, a gente segue até a cidade de Craibas. Os moradores ontem à tarde da zona rural da cidade tiveram um grande susto. Uma ventania acabou causando vários estragos na região. O muro de uma residência não resistiu aos ventos fortes e várias galinhas acabaram morrendo soterradas. Além disso, árvores com raízes profundas também foram derrubadas. E os prejuízos não param por aí. Até uma caixa d'água que estava numa estrutura com mais de 5 metros de altura caiu, deixando os moradores de uma residência sem o abastecimento de água. Essas são as nossas informações de hoje. Uma boa tarde a todos e até amanhã.